Eu sei que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar sim, foi tudo tão bonito Mas vou pro infinito parecido Com uma boleta sujante Agora você volta e balança O que você te ia por outro alguém Dividido entre os mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha Fica mal Você tem a voar E tudo nós morreu Vou poder dar sempre volta E os céus já diz Sou eu Sei porque o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar sim, foi tudo tão bonito Mas vou pro infinito parecido Com uma boleta sujante Agora você volta e balança O que você te ia por outro alguém Dividido entre os mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha E a gente se estranha Fica mal Você tenta provar Que tudo nós morreu Vou poder dar sempre volta E os céus já diz Sou eu Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha E a gente se estranha Fica mal Você tenta provar Que tudo nós morreu Vou poder dar sempre volta E os céus já diz Sou eu E os céus já diz E os céus já diz Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Mas nada está igual Numa noite estranha E a gente se estranha Fica mal Você tenta provar Que tudo nós morreu Vou poder dar sempre volta E os céus já diz Sou eu Não sei dizer o que mudou Eu acho que mudou Eu acho que mudou Eu acho que mudou Que tudo nós morreu É o que mudou